Problemas com insetos são mais comuns em regiões tropicais, pois a combinação umidade, calor e flores favorece, claro, aí toda a sua multiplicação. Bem, entre os relatos dos casos, as alergias são os mais comuns ou as mais comuns. A situação é muito comum nesse período de inverno e alguns cuidados podem e devem ser tomados. A alergista Gisele Casado é a nossa convidada de hoje e nos ajuda a saber o que fazer. Está no ar, o Pausa do Café. Muito bem, vamos dar as boas-vindas à doutora Gisele Casado, alergista aqui conosco pela internet. Doutora Gisele, bem-vinda ao Balanço Geral Alagoas. Obrigada, é muito bom estar aqui com você mais uma vez e bom dia a quem nos assiste. Doutora Gisele, como se não bastasse aí as alergias oriundas da alimentação, de outros fatores, de uma forma geral, ainda tem essa alergia dos insetos, né? Nós estamos aqui, como eu disse, na abertura, em um país tropical, em uma cidade extremamente tropical, úmida e o contato com inseto é quase que inevitável. O que fazer de uma situação como essa? Porque casos podem chegar a uma gravidade aí seríssima, né? Na verdade, vários tipos de inseto podem dar alergias e algumas podem ser crônicas e outras podem ser rápidas, agudas e potencialmente fatais. Então, nessa época agora de inverno, com o aumento da chuva, aumenta muito a proliferação dos mosquitos. Então, além das doenças como dengue, zique, chikungunya, as crianças e os adultos alérgicos sofrem muito com alergia das picadas. Então, geralmente, as picadas são lesões crônicas nas áreas de pele que a roupa não protege. Então, são lesões crônicas que fazem cicatrizes e aí a gente precisa tratar para poder dar uma qualidade de vida. Agora, tem alguns insetos aí, você falou das flores, né? Tem alguns insetos como abelha, maribondo e vespas que realmente se picar e o paciente for alérgico pode evoluir até a óbito, se tiver um choque anafilático. Pois é, os mais comuns, então, que estão em nosso dia a dia são os mosquitos, né? As muriçocas que acabam causando essa imagem que nós estamos vendo aqui de uma perna completamente cheia de feridas, porque as picadas se transformam em feridas, né? O que fazer, de fato, então, diante de uma situação como essa e como a gente pode identificar, se é que existe essa possibilidade, que aquela picada do inseto pode se transformar em um caso extremamente mais grave? Geralmente, o mosquito e a formiga fazem lesões crônicas. São raras as situações em que a gente vê uma reação anafilática. Então, essa imagem que você mostrou, da perninha cheia de lesão, essa é a mais comum que a gente vê, tanto em mosquito quanto em formiga. Então, a gente faz alguns testes de alergia, a gente faz alguns exames de sangue e identifica se existe essa hipersensibilidade. E identificando, a gente consegue tratar. Primeiro, prevenindo as picadas. Então, o paciente tem que usar repelente, tem que usar tela na janela, mosquiteiro, usar roupa comprida, então, pijama de calça comprida, de manga comprida, também protege a pele, faz essa barreira contra as picadas. Então, a primeira coisa é diminuir a quantidade de picada que aquela pessoa está sofrendo. E segundo, prevenir as complicações. Então, usar pomada, usar antialérgico. Em alguns casos, a gente acaba fazendo até vacina para induzir uma tolerância, para dessensibilizar aquele paciente. Então, esse seria o caminho. A prevenção, evidentemente, seria um método muito melhor. Inclusive, mais barato, né? E o tratamento, ele, de certa maneira, vai precisar aí ter um pouco mais de atenção, gastar um pouco mais com medicamentos, né, doutora? É, mas é porque quem é realmente alérgico a inseto, uma única picada ativa todas as outras que já estavam cicatrizando. É mesmo? Então, a impressão que dá é que o paciente não para de se coçar nunca, que está sempre com várias lesões. Então, essa cronicidade é que dá a característica da alergia a inseto. Porque num paciente comum, numa pessoa comum, o mosquito pica, aquilo ali vai durar três, quatro dias para cicatrizar e vai desaparecer. No alérgico, não. Uma picada ativa todas as outras. Então, ele está sempre com muitas lesões de pele. Então, são crianças que se coçam muito, ficam com muitas cicatrizes. E aí, quando a gente identifica isso, essa cronicidade, nem sempre só a prevenção é suficiente. Então, a gente ajuda fazendo o tratamento com remédio e com vacina. E, infelizmente, o senhor se identifica muitas vezes depois que o problema já está instalado, né, já chega uma gravidade um pouco maior, né, doutora? É, geralmente a gente só começa a se preocupar quando a coisa está muito feia, né? É, lamentavelmente é sempre assim. Bom, num país como o nosso, onde a Moriçoca é quase cultural, né, o mosquito é quase cultural, faz parte, né, da nossa cultura e, infelizmente, inclusive, desafia a gestão pública, desafia o próprio homem, né, porque está aí as doenças que não me deixam mentir, né, dengue, zika, chikungunya e tantas outras, febre amarela, né, também na região um pouco mais norte ali do país. Enfim, é preciso estar atento e buscar um apoio médico, né, isso é um apoio de um profissional, né, doutora? Com certeza. E aí, cabe a cada cidadão se preocupar com a sua casa e com o entorno, né, então a prevenção de não deixar água parada em pratinho de planta, quem tem uma casa fechada desvaziar a piscina, né, nesse período de estuva fica com muita poça. Então, é muito importante esse trabalho das endemias, né, que o Ministério da Saúde faz e o próprio cidadão ter consciência. Sem dúvida alguma, é uma grande engrenagem, um depende do outro, né? Doutora Gisele, olha, quero lhe agradecer pela primeira vez aqui, conversar com a senhora aqui nessa manhã de quarta-feira aqui no BG e dizer que estamos sempre à sua disposição, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço, doutora Gisele Casado conosco, nos ajudando a entender um pouco sobre essas alergias causadas por insetos aqui em Maceió, de uma forma geral, no Brasil, né?